Lembrança, me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças, a distância As lembranças, a distância As lembranças Chuva de nada que me assentara Quase me mata de tanto esperar Um beijo no lugar onde os cérebros sonham Mostra um pouquinho de mel pra mostrar Deixa cair o céu sobre nós A lua bonita no céu Olha o nosso amor Toda vez tomou de céu Vem comigo Vai sem medo E se arrepender Chame, acelera, acredita O que eu digo Pode o fim E se arrepender E se arrepender Pode o fim Pela seu gosto No meu vencedor Pinta seu nome No breu pra ficar E nunca se esquece de mim Lembra da canção O que eu digo E se arrepender Chacalão Você deve Perder O fradigo Bola de frango Isso é que é viver Chuva de prata Quem quer se parar Mas se limpar Não tem muito estrelas Um beijo Um olhar de luz Sério nosso amor O amor Se esquece de mim Lembra da canção Sua lua Bonita no céu 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 Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falaram da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho Não resistiu Sinceramente eu chorei De tristeza ao ouvir Tantas coisas que a vida oferece E que a gente amarece Sem querer Depois de tudo que ouvi Eu não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nesse nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela vai Não sei dizer Vai dançar Vai dançar E que a gente amarece De tristeza ao ouvir De tristeza ao ouvir E que a gente amarece Nesse nome eu sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer E que a gente amarece 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 Obrigado.